E eles ganharam super poderes. Nesse episódio a Lisa estava feliz filmando a natureza e enquanto isso o Bart e o Milhouse estavam brincando. Mas inesperadamente o Milhouse se bateu com a câmera da Lisa e daí ele acabou se desequilibrando e caiu em um buraco. E logo após isso o Bart queria ir embora sem salvar o Milhouse mas a Lisa não deixou. E daí os dois resolveram pular no buraco também para ver como o Milhouse estava lá embaixo. E no fundo desse buraco eles encontraram vários produtos radioativos que o Homer jogava por ali. Quando do nada uma explosão aconteceu e mandou ele direto para a superfície. E quando eles acordaram eles já estavam com super poderes. Porém o Bart não tinha ganhado poder nenhum e por isso ele estava bastante triste. Agora comenta aí se vocês querem parque 2. Vocês sabiam que a Maggie tem super poderes? Nesse episódio o Milhouse e a Lisa tinham ganhado super poderes depois de uma explosão radioativa. E a Lisa estava utilizando os poderes dela para se dar bem na escola. E o Milhouse estava utilizando os poderes dele para se livrar dos valentões. Porém o Milhouse estava fazendo isso de uma forma bastante cruel. E por isso as pessoas estavam ficando assustadas com as atitudes dele. As coisas tinham passado do limite e agora o Milhouse precisava ser parado. Porém ele era muito poderoso mas felizmente uma pessoa desconhecida acabou atingindo o Milhouse. E isso fez ele ser neutralizado. E quem fez isso foi a Maggie porque ela também possuía super poderes. E aí E aí